A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, meu amigo, minha amiga. No livro de Epístola de João, segundo escreveu São João, capítulo 2, primeiro diz assim, Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, ele diz assim, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se você pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o pecado jaz a porta. Todos os dias, o pecado está batendo na nossa porta. Todos os dias, nós estamos errando. Nós tentando acertar, nós erramos. Tentando fazer o certo, nós fazemos o errado. Tentando fazer o que é bom, fazemos o que é mal. Tentando fazer aquilo que eu quero fazer, Paulo disse, isso eu não faço. Mas, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então, nós, todos os dias, erramos constantemente. Mas, o Senhor disse assim, filhinhos, João dizendo, escrevendo, filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. E ele é o advogado dos advogados, Senhor dos senhores, rei dos reis. Ele é o príncipe por excelência. Ele é o nosso Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único filho amado do Pai. E ele nos deu um direito de sermos chamados também filhos de Deus. Lá em João, Evangelho de João 1 e 14, ele vai dizer assim, filhinhos, todo aquele que recebe o Senhor como salvador da sua alma, recebe o Senhor, você lhe tem, instantaneamente, lhe é lhe dado o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Então o Senhor te escolheu como filha e filho de Deus. E se você pecar, não pensa que não tenha o perdão, porque o perdão, quem te dá, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para vos perdoar todos os vossos pecados. E os vossos pecados são perdoados através de Jesus. E perante o Pai, se você errou, ele chega perante o Pai. Ele é o teu advogado. E o Senhor, ele te defende, dizendo, filhinho, Pai, ele pecou, mas perdoa ele. E você é perdoado. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E as demais coisas ele fará. Não fique parado só porque você errou. Não fique parado só porque você pecou. Não fique parado. Não se distancie mais do Senhor. Mas volta para o Senhor. E ele concederá o que deseja o teu coração. Receba a paz do Senhor Jesus. Receba alegria novamente na tua alma. E que esta angústia que estava no teu peito, saia de dentro do teu peito. E a paz do Senhor que intercede por você, que entra na tua vida, na tua casa, na tua família. E que Deus te abençoe. Receba a paz do Senhor e retorne para Cristo, porque ele é o teu mediador, o teu salvador. Deus te abençoe. Receba a paz do Senhor Jesus.